Olá amigos, paz e alegria em todos os corações, nossos irmãos do Centro Espírita Anjo Ismael. Hoje é a nossa pré-eleção, mas nós vamos saudando a todos vocês, saudando a todos os nossos irmãos também da AMI, da Casa da Marcela, que são as casas que a gente atua normalmente, e todos os outros nossos confrades, nossos irmãos, sejam espíritas ou de outros segmentos religiosos que estão nos acompanhando. Hoje o nosso evangelho vai ser específico aqui porque nós vamos falar sobre o Sermão do Monte. Então, não é só um tema dentro, nós vamos falar sobre o Sermão do Monte e tocar algumas músicas que essa parte, a parte uma das partes mais interessantes da doutrina cristã, porque foi no Sermão do Monte que Jesus lançou as suas bases, lançou as bases de sua doutrina, se a gente for nos recordar, se nós formos prestar atenção nisso. Então, esse Sermão do Monte aconteceu junto à cidade de Cafarnaum, porque lá existia um monte chamado Curum Hatim, e esse monte tinha uma plataforma vasta lá de um dos seus lados, tem mais ou menos uns 50 metros, onde dava para reunir muitas pessoas, as pessoas que compareceram ali naquele dia. Então, muitas pessoas sabendo que Jesus iria fazer essa palestra, como nós falamos hoje, ou essa pregação, como se falava antigamente, se dirigiram para lá, para esse monte. Pessoas de todas as qualidades que a gente possa imaginar, de todos os segmentos sociais da época. Então, todos se dirigiram para ali, e ali nós tínhamos quem? Escribas, doutores da lei, que naquela época já estavam por ordem do Sinédrio, indo atrás de Jesus para ver o que Jesus falava, para tentar usar as palavras dele contra eles depois, e foi isso que aconteceu quando Jesus foi condenado. Usaram as próprias palavras de Jesus, que só falavam de amor, para condenar ele próprio, dizendo que ele era contra a lei atual, que era exatamente a lei de Moisés. Então, esses intérpretes da lei, e os escribas estavam ali, compareciam ali também pessoas interessadas, pessoas estudiosas, pessoas que queriam aprender com a sabedoria de Jesus, que estavam muito interessadas nas belas palavras, nos belos ensinamentos do meigo Rabi da Galileia. E também as pessoas sofredoras, as pessoas que estavam com problemas físicos, com problemas mentais, com problemas espirituais, iam ali que era a maioria, para procurar ajuda, como acontece até hoje, onde nós temos templos, onde nós temos trabalhos espirituais que fazem as curas, muitas pessoas vão até lá. Então, de modos que as pessoas foram se reunindo ali. E à medida que foram chegando, elas se separavam instintivamente. Então, nós tínhamos lá os chaveirins, que eram chamados os da alta sociedade naquela época. Então, se chegava, ficava com seus pares ali do lado, com as pessoas que eles conheciam. Mais ali, afastado deles, vinham então os amaretes, que eram as pessoas da terra, daquela localidade mesmo, ficavam ali entre elas. E mais afastado, os discriminados, que eram os doentes que estavam ali precisando de bastante ajuda. Conta-se um fato interessante, que o sol descia o poente, bem rubro de luz já. Então, se o sol descia o poente, a gente imagina o seguinte, que naquela região do Oriente, do Oriente Médio, quando o sol se põe, já é oito horas da noite, né? Então, provavelmente, estava chegando nesse horário. E esse sermão de Jesus deve ter demorado ali quanto tempo? Uma hora? Uma hora e meia? Duas horas no máximo? Porque senão estava escuro, não dava para ninguém ver mais nada. Porque quando a gente vê o sermão do monte de Jesus, pela significação dele, pela importância dele, dá a impressão que Jesus passou três dias falando aquele sermão. Mas, na realidade, o que ele fez ali? Ele sintetizou, ou ele resumiu, tudo aquilo que ele já vinha pregando, que ele já vinha exemplificando durante aquela trajetória dele ali. Então, ele escolheu aquele dia para ele sintetizar. Falou, ó, reúne tudo e é isso aqui. Então, foi isso que ele fez aquele dia. Então, o tempo passava, as pessoas ficavam ali ansiosas para ver a chegada do mestre. E até que ele veio com seus discípulos, né? Entre os seus discípulos, foi subindo aquele morro, saudando as pessoas com toda cordialidade, com todo carinho, né? E foi até lá. Como o sol ainda estava assim, ele disse que ele chegou e ficou debaixo de um ciprestes, né? Que é aquela árvore pequenininha que tem lá naquela época. Colocou seu talite e ali começou a sua sublime pregação. No sermão, então, que nós conhecemos como o sermão da montanha. E nesse sermão, por si só, ele representa um código de moral religiosa, se nós imaginarmos. A doutrina espírita, por exemplo, ela tem como base, a base religiosa dela, esse sermão de Jesus, o sermão do monte. A doutrina espírita, por exemplo, ela não entra em questões polêmicas que todos os cristãos vivem discutindo. Ela entra na questão moral. E o sermão do monte é a questão moral do Cristo, é a questão moral de sua doutrina. E tem alta significação espiritualizante, né? O que é a parte culminante de sua pregação. Porque ali ele estabelece o sistema fundamental de sua doutrina, que futuramente viria a ser chamada cristianismo. Outro ponto interessante a gente lembrar é isso. Porque Jesus, ele não criou ali, ah, eu estou criando o cristianismo, eu estou fundando o cristianismo. Não. Jesus não determinava nada para ninguém, ele exemplificava tudo. Então, depois que Jesus voltou para a pátria espiritual, os discípulos fundaram a casa do caminho. Quando eles fundaram a casa do caminho, eles passaram a ser seguidores do caminho. E também eram representados, o símbolo deles era um peixe. Lembra? Que a maioria dos apóstolos de Jesus eram pescadores. E ele também era um pescador de almas, como falava. Ou transformava os apóstolos dele em pescadores de almas. Então, o símbolo era um peixe. Mas por proposta do evangelista Lucas, que era o médico de homens e de almas, muito conhecido. O Lucas, ele propôs que se eles seguiam ao Cristo, que se era o Cristo, o Messias, por que não serem chamados de cristãos? Então, os cristãos e o cristianismo. E o símbolo passou a ser a cruz, que é o símbolo da imolação de Jesus. Então, cristãos e o símbolo passou a ser a cruz por iniciativa, por ideia, pela proposta do evangelista Lucas. E outro ponto interessante aqui também, do Sermão do Monte, é uma informação que nós temos de Gandhi. Gandhi disse o seguinte, para mostrar a importância do Sermão do Monte. Ele fala, se a humanidade entrasse em uma fase de catástrofe, onde se acabasse tudo, e se escapasse apenas como informação o Sermão do Monte de Jesus Cristo, a humanidade poderia começar novamente com a maior tranquilidade, porque essa é a principal base que ele conhece para poder criar a moral para a humanidade. Olha a informação de um líder importantíssimo, como Gandhi, falando do Sermão do Monte. Outra coisa interessante de Jesus aí, que nesse Sermão do Monte, ele contradiz formalmente a suposição geral das pessoas daquela época, que achavam que ele ia chegar como um Messias revolucionário, destruindo tudo, acabando com o Império Romano, acabando com todas essas coisas, chegaria lá no seu cavalo branco, com a espada na mão, um guerreiro. Ele contradiz isso formalmente, que não queria tomar a terra, porque o reino dele não era desse mundo. Olha que interessante. A gente se preocupa muito também com essa frase, quando Jesus fala que o reino dele não é desse mundo. Por que a gente se preocupa? Falamos, poxa vida, então a terra não é de Jesus? Jesus, sendo que ele é o governador planetário da terra, não foi isso que Jesus quis dizer naquele momento. O que ele quer dizer é, se nós entendermos, por tempo. Não por situação, mas por tempo. Olha, meu tempo, nesse tempo eu não sou ainda, a terra não é meu reino. Ou por agora, porque ele fala também, olha, por agora a terra não é meu reino. Então, naquela época não era o reino de Jesus. Se fosse, não teriam feito o que fizeram com ele. Todos acham que concordam com isso. Mas a gente pode vir até hoje. E hoje? Se Jesus, por algum motivo, chegasse aqui na terra e a gente pudesse saber identificá-lo, será que Jesus já falaria que a terra é reino dele? Do jeito que nós vivemos? Nessa caos que a terra ainda vive no sentido de discórdia, dentro do próprio cristianismo, ainda existem lugares que um mata o outro, cada um quer tomar Jesus para si próprio, cada religião quer tomar Jesus para si próprio, sendo que Jesus não tem religião. Jesus não tem religião. Já pensou se Jesus voltasse hoje, que religião ele seria? Ele não tem religião. Ele poderia ser qualquer uma das religiões que a gente pode imaginar, e chegar lá e fazer o que ele quiser, se eu não ser de nenhuma. Quando ele veio da outra vez, ele foi judeu, não foi? Por que ele não poderia ser outra qualquer agora? Então, não tem religião exclusiva para Jesus. Tem o amor. Essa que é a religião exclusiva de Jesus. O amor, a paz, a caridade. E nesse sermão do monte, Jesus pregou ali as oito bem-aventuranças, bem-aventuranças, que são tão conhecidas por nós também. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, Jesus promete ali no sermão do monte, para os pobres de espírito, que são os humildes, que são simples por natureza, o reino dos céus. Então, a gente já sabe de quem vai ser o reino dos céus. Das pessoas simples, das pessoas humildes, e não das tolas. Quando ele fala de pobre de espírito, não é de tolo que ele está falando. Ele está falando de humilde, ele está falando de pessoas simples. Olha as promessas interessantes. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Nessas três bem-aventuranças, Jesus promete, promete que se nós formos resignados, que nós formos pacientes, se nós formos injustiçados, se nós formos perseguidos, que a gente tenha paciência, que a gente tenha resignação, que a gente tenha calma, porque isso vai passar. E nós vamos para herdar o reino de Deus. Nós seremos fartos, nós seremos consolados. Então, isso só dá para entender, nessas compensações que Jesus oferece aqui, só poderão se realizar numa vida futura. Porque eu posso ser resignado, eu posso ser injustiçado, eu posso estar passando por necessidades, eu posso estar passando por fome, eu posso estar passando por sede, e ser resignado pensando que eu vou conquistar alguma coisa e morrer daqui a pouco. Então, que vantagem que eu tive? A vantagem eu só tenho se eu tiver a convicção de uma vida futura. Então, claramente, nessas bem-aventuranças, Jesus está falando da encarnação, Jesus está falando do mundo espiritual, está falando da vida futura. Se nós formos pessoas desse jeito, pode ter certeza que nós herdaramos o reino de Deus, e seremos fartos, seremos saciados. Olha outra, Esse exemplo que ele dá nessa bem-aventurança, ele já tinha passado o exemplo das crianças, quando ele encontrou. Deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino de Deus. E também falou, se, na verdade digo, se vocês ou os homens não se assemelharam a essas crianças, não verão o reino de Deus. Ou seja, ele pede para a gente ter a humildade, para a gente ter a simplicidade, para a gente ter o carinho, para a gente ter a humildade, como nós estamos dizendo, como as crianças, porque será dessa maneira que nós conseguiremos ir para perto de Deus. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados e os pacíficos. Verão a terra, mansos e pacíficos. Verão a terra e serão chamados filhos de Deus. Olha que interessante. Nós não sabemos o dia de amanhã. Nós estamos passando por uma transição planetária. E nessa transição planetária, muitos vão ser expurgados. A gente sabe disso. Muitos não voltarão mais para a terra. Então, se nós vamos desencarnar hoje, amanhã ou depois, se nós formos mansos, se nós formos pacíficos, nós seremos os herdeiros dessa terra. Caso contrário, é muito certo que nós seremos mandados para começar em outros locais. Então, quem vai herdar essa terra são os mansos e os pacíficos. Lá atrás, Jesus já prometia isso e as pessoas entendiam como se fosse a terra normal, a terra comum. Se as pessoas fossem boas, eles ganhariam a terra, eles ficariam mais ricos, tudo isso. Não tem problema eles terem entendido naquela época. Mas hoje já dá para a gente estender mais esse entendimento e ver que essa terra é a própria terra no sentido de nós estarmos mais purificados espiritualmente e voltar para cá. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Aqui Jesus estabelece a mansuetude, estabelece o esquecimento das ofensas, estabelece o perdão como condição para nós sermos, porque só misericordiosos conseguem fazer isso. e é próprio das almas elevadas ser misericordiosos. Então, é interessantíssimo essas colocações de Jesus no Sermão do Monte. E nós, há algum tempo atrás, nós fizemos uma música. Nem imaginávamos que um dia usaríamos essa música para colocar nas palestras ou colocar nos nossos evangelhos. E a música chama-se Sublime Sermão exatamente para falar sobre isso. E ela diz mais ou menos assim, esse Sublime Sermão. Está gravado pelo CD do Grupo Castelã, nosso primeiro CD, Estrela Brilhante. Olha só que interessante. O sol disse ao poente e o povo reunido a esperar Pois naquela montanha escolhida Jesus iria pregar Ao chegar com seus discípulos Dirigiu-se à multidão Dando as bases da doutrina No mais sublime sermão Bem-aventurados os que choram Para estes a consolação Prometeu o reino de Deus Aos que sofrem perseguição Para os que têm sede de justiça A fartura um dia terão Estarão na presença de Deus Os puros de coração Jesus proibiu muitas práticas Como a pena de talião Exaltou o amor e a tolerância E aos inimigos o perdão Pois perante o Pai Criador Nós somos todos irmãos Declarou que a caridade Deve ser feita sem ostentação O amor a Deus e ao próximo É o caminho da salvação Alertou sobre os falsos profetas E a muitos enganarão Devemos ser bem vigilantes Levar Deus no coração Nos ensinou o Pai nosso A mais sublime oração Bem-aventurados os que choram Para estes a consolação Prometeu o reino de Deus As que sofrem perseguição Para os que têm sede de justiça A fartura um dia terão Estarão na presença de Deus Os puros de coração Estarão na presença de Deus Os puros de coração Estarão na presença de Deus Os puros de coração E é interessante E é interessante Essas colocações Esse sermão do monte de Jesus É maravilhoso Porque ali também Jesus se refere Aos dez mandamentos Da lei de Deus É um ponto que ele trabalha Em cima também Dos dez mandamentos Recebidos por Moisés No monte Sinai O decálogo Que todos nós conhecemos E que seguimos Até os dias de hoje E ali ele amplia O quinto mandamento Que o quinto mandamento Era não matar Era isso que era para fazer Não matar Mas aí Além disso ele fala Proibiu também A ira O rancor A vingança Recomendando a reconciliação Com os inimigos Até amar os inimigos Então ele amplia O sexto mandamento O adultério Aí ele condena Além Não só adultério Mas ele condena Muito mais Qualquer pensamento E o desejo O contrário A fidelidade conjugal E a adulteração Da lei Estendeu o conceito De sinceridade De honestidade Proibindo o juramento Em nome de Deus Porque para nós Tem que ser Que seja o seu Sim sim Ou não não Nós temos que ser Ou sim ou não Não precisamos jurar Como até hoje A gente faz juramento Jura no nome de Deus Não Que seja o seu falar Sim sim Ou não não Ele coloca aquilo ali Para a gente Condenou a pena De talião Recomendando a tolerância Recomendando o perdão Condenou também A hipocrisia Porque a caridade Ela deve ser feita Sem ostentação Mais E com amor Verdadeiro ao próximo Então a hipocrisia Todo mundo Que faz caridade Se ostentando Mostrando o que está fazendo Está ostentando Não é a verdadeira caridade Então Jesus trabalha Esse ponto ali Nesse pedacinho Assim interessante Sobre os desprendimentos Dos bens terrenos Ali eu acho Uma das passagens Lindas De Jesus Que ele fala No sermão do monte Imagine a gente Estar ali Para escutar Jesus Falar algumas coisas Interessantes Para nós Como quando ele fala Assim Não andeis cuidadosos Da vossa vida Que comereis Nem para o vosso corpo Que vestireis Não é mais a alma Do que a comida E o corpo Mais do que o vestido Olha aqui É um poema Que Jesus coloca ali E ele continua falando Olhai para as aves do céu Que não semeiam Nem cegam E nem fazem provimento Nos celeiros E contudo Vosso Pai Celestial A sustenta Porventura Não sois Muito mais do que elas E qual de vós Jesus olhando para todos Naquele momento Questiona Pode acrescentar Pelo menos um cóvado Hoje Se nós formos falar Um centímetro A sua altura Olha Nós não temos poder de nada E a gente quer ser mais Do que tudo As preocupações Já bastam do dia de hoje Não tem que se projetar Para depois Considerais como crescem Os lírios do campo Olha outro poema Maravilhoso Quando ele fala De vestido Considerais Como crescem Os lírios do campo Eles não trabalham Nem fiam E digo-vos mais Que nem Salomão Em sua plena glória Conseguiu se vestir Como um destes E o feno Que é hoje Que é do campo Amanhã será lançado Ao fogo Deus veste Dessa maneira Quanto mais vós Homens de pouca fé Olha que maravilha Essa colocação Essas colocações De Jesus Com nossas preocupações Nós estamos preocupados Com o que eu Com o que eu quero ter Nós estamos preocupados Com o que eu vou comer Toda hora Não é que Jesus está falando Que a gente deve ficar Sem trabalhar Não Não é isso Nós temos que trabalhar Para nós arrumarmos O nosso sustento Para nós conseguirmos As nossas coisas Mas não é isso Que é mais importante A nossa inteligência Faz a gente ir atrás Agora acumular 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 É supérfluo Não adianta nada Então a gente vive Preocupado com tudo isso A gente não sabe O que vai acontecer amanhã Com as nossas vidas Né O que será que está acontecendo Com as pessoas Que acumularam tanto Nos dias de hoje Que nós estamos atravessando Esse problema mundial Com esse vírus Será que não está Muita gente Pensando Meu Deus Para que eu tenho tudo isso Para que eu tenho Tanto carro Se eu não estou podendo Sair com nenhum Para que eu tenho Tanta roupa Se eu não estou conseguindo Vestir nenhuma Para que eu Juntei tanta coisa Na minha vida Se agora não está Servindo para nada Olha só Que interessante A importância De um problema Desse que a gente Passa Atualmente Para nos projetar Para o depois dela Para ver se a gente Continua do mesmo jeito Ou se a gente muda Para melhor E Jesus está avisando Isso lá atrás Para que se preocupar Tanto com isso Salomão se vestia De púrpura Se vestia com Ouro Se vestia de todas As maneiras E daí O que adianta Ele nem conseguiu Se vestir como um lírio Como Jesus está falando E hoje O que adianta Se se vestir assim Você nem está Podendo usar E a gente Às vezes Sempre arrumou Desculpa Para ter Sempre arrumou Desculpa Para ter E nunca arruma Desculpa Para ser Arruma sempre Desculpa Para ter E o Sérgio Santos Gravou uma música Chamada Viva o Amor O que ele fala Dessa natureza Ele fala Dos pássaros Que é muito bonita Fico imaginando O mundo Dos passarinhos Não colhem Nem tecem Nem fiam Mas vivem Mas vivem A vida Deus o Criador De tudo A todos Prover Ele nos dá Luz do dia A esperança Sempre dará Para a gente Viver bem Na terra O necessário Não faltará Não faltará Meu amigo Aprenda o que é Ser feliz Viva a vida Com harmonia Viva o amor Meu amigo Conservem Conserva em ti A alegria Jesus é sempre O nosso guia Nosso caminho Passarinho Mestre de amor Mestre de amor A esperança Sempre dará Pra gente viver bem na terra O necessário não faltará Meu amigo Aprenda o que é ser feliz Viva a vida com a harmonia Viva o amor Meu amigo Conserve em ti a alegria Jesus é sempre o nosso guia Nosso caminho Mestre de amor 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 Que é interessante Foi no sermão do monte que Jesus falou pra nós Sobre o pai nosso Foi no sermão do monte também Naquele dia Provavelmente as pessoas chegam pra ele Ali E ele tá falando em oração Ele tá falando em vigiar Tá falando em orar E as pessoas sempre tiveram as preces As preces Sempre decoradas Pergunta pra Jesus Ele fala que é pra fazer sempre com simplicidade O que está ditando o seu coração Mas se as pessoas querem Pode fazer aquela prece Que ele passa Que é o pai nosso pra nós naquele momento E os espíritos nos recomendam essa oração dominical Não somente como prece Mas também como símbolo Pai nosso é um símbolo De todas as preces É o que a espiritualidade coloca em primeiro lugar Por quê? Porque precede do próprio Jesus Então a espiritualidade coloca ela em primeiro lugar Vem de Jesus Essa prece Ele que ditou pra nós Então Se nós percebermos Aprofundarmos um pouco Analisarmos o pai nosso Ela é o mais perfeito modelo de concisão É uma verdadeira obra-prima De sublimidade na simplicidade É muito simples o pai nosso Tanto que qualquer criança Escuta duas, três, quatro vezes No evangelho no lar que a gente faz Daqui a pouco ela já está fazendo o pai nosso Ela vai na igreja Ela vai num templo É sempre feito o pai nosso E ela aprende rapidinho o pai nosso O nosso problema É a vez continuar fazendo o pai nosso Como a gente fazia quando era criança Que a gente só entendia Pra decorar Mas não entendia o significado Às vezes Então Sobre a mais singela forma Se a gente observar o pai nosso Ele Resume todos os deveres do homem Dentro dessa simples oração Todos os deveres do homem O dever do homem para com Deus Para com o próximo E para consigo mesmo Está dentro do pai nosso Isso aí Com toda aquela simplicidade Ela ser pequena Então ela encerra Uma procissão Uma profissão De fé Um ato de adoração De submissão Pedido das coisas realmente necessárias Para nós E às vezes a gente Não entende também isso O pai nosso Ele coloca Algumas coisas ali dentro Que são importantíssimas Para a nossa vida Perdoar Os Seus devedores À medida que você quer perdão Para você Está ali no pai nosso Você será perdoado Conforme você perdoar O seu irmão Então É uma condição Que está dentro do pai nosso Que Jesus coloca nessa prece Quer ser perdoado Perdoe primeiro À medida que você perdoar Você consegue o perdão Outro ponto interessante Que eu acho muito dentro do pai nosso É que quando a gente Entrega algo Nas mãos de Deus Que a gente fala assim Seja feita a sua vontade Assim na terra Como no céu Mas parece que Quando a gente está rezando A gente pensa assim Pai Seja feita a sua vontade Desde que seja O que eu estou querendo Porque a maioria das vezes A gente pede A gente roga E se aquilo não acontecer Do jeito que a gente quer A gente acha que Deus Nos abandonou Horas Nós colocamos Nas mãos de Deus Seja feita a sua vontade Então Olha a responsabilidade De um pai nosso A gente coloca a responsabilidade Para Deus Às vezes é um enfermo Às vezes é alguém Que está doente Às vezes é uma pessoa Que está no leito de morte A gente vai lá pedir Para quê? A gente pede Para que não aconteça Agora quando a gente Quando a gente coloca Para Deus Seja feita a sua vontade Assim na terra Como no céu O que acontecer Se a nossa fé é verdadeira Nós vamos aceitar Porque foi Deus Que quis Nós demos Essa Pedimos para ele Que aconteça o melhor Então Deus dá para a gente Sempre o necessário Não aquilo exatamente Que a gente quer Às vezes o necessário O remédio Às vezes é mais amargo Para poder a gente melhorar mais Mesmo que seja Para passar para o plano espiritual Mas vai acontecer Exatamente aquilo Que nós pedimos Para Deus Com fé E o Nando Cordel Nosso amigo Nando Cordel Que é espírita também Um dos maiores compositores Que nós temos No nosso Brasil Ele musicou O Pai Nosso também Que é muito bonito Que eu vou cantar Para vocês Pai Nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como nos céus Assim na terra Como nos céus O pão nosso De cada dia Dá-nos hoje Ó Senhor Perdoai As nossas dívidas Assim como Perdoamos Aos nossos Devedores Não deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos De todo o mal Não deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos De todo o mal Que lindo Pai Nosso Essa letra maravilhosa Que Jesus deixou Aqui para nós E também O sermão do monte Foi incrível A impressão Que foi deixada Ali naquele dia Para todos A impressão Deixada pelo sermão Foi extraordinária 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 Imagine as pessoas Que estavam escutando Aqueles que foram lá Investigar Jesus Os chavirins Foram investigar Jesus Eles ficaram escandalizados Com tudo que Jesus falou Não era para menos Muitas coisas Que Jesus falou ali Iam de encontro Era contrário Aquilo que eles imaginavam Quando Jesus Eles pegam a Torá Então E começam a comparar O que Jesus falou Com o que estava na Torá E as divergências Que Jesus colocou ali Não eram poucas Com o que estava Na lei oficial Daquela época Quando Jesus fala Amar os vossos inimigos Imagina Isso é impraticável Naquela época Porque A ordem deles Era matar Era acabar com os inimigos E não Eles perdoar ninguém E amar ainda Quanto mais pior Então eles diziam Que aquilo era um absurdo Um ensinamento Impraticável E quando Jesus falou Sobre o divórcio Olha que interessante Que Jesus fala Olha Aquele que repudiar Sua mulher A não ser em caso De prevaricação Fornicação Está fazendo coisa errada Ele não pode dar Carta de divórcio E se Ela sair de casa E outro também Se consorciar com ela Também está cometendo Adultério Então o adultério Era das três pessoas Da mulher Do Do marido E do outro Que casou com ela Depois Que ficou com ela Depois Olha que coisa Maluca Que Jesus coloca ali E ao mesmo tempo Se a gente perceber Ele coloca duas Informações Ele coloca duas leis Em uma ação Só que ele está tomando Porque naquela época Se a mulher Se ela prevaricasse Ela ia ser lapidada Carta de divórcio Normal Eles davam Por qualquer motivo Ou sem motivo Não precisava ter motivo Mandava Bastava não querer Dava uma carta Dizendo que não queria mais a mulher Coitadinha Embora com a mão na frente Outra atrás E com aquela carta de divórcio Ela tinha direito De se consorciar com o outro Mais tarde Aí Jesus fala Negativo Se não tiver motivo Ninguém pode se divorciar Ninguém pode se separar Agora Se for fornicação Pode separar Mas não pode matar mais Não pode lapidar Dê carta de divórcio Para ela Aí ela tem direito De ir embora E até arrumar outro depois Olha só Jesus elimina A lei da lapidação E coloca a ordem No divórcio Agora imagine aqueles Que estavam acostumados A ter Quantas mulheres Eles quisessem Só ir dando carta de divórcio Na hora que não quisessem mais Iam ficar revoltados mesmo Poxa vida Ele está indo Contra a lei de Moisés Será que ele está querendo Ser mais do que Moisés Era isso Os comentários dele A indignação dele Se explicava claramente Né Porque Muitas coisas Que ele As regalias Que eles tinham naquela época Na sociedade Patriarcal e machista Do jeito que era Muitas coisas Jesus estava falando Contra Então Jesus é muito sábio Quando ele Como todas as vezes Que ele vem exemplificar Quando ele vem pregar Quando ele é questionado Ele coloca essas informações Interessantes Onde as leis dele Ficam intrínsecas Dentro das ações Que ele está tomando Quanto tempo Será que eles demoraram Para perceber Que a lapidação Jesus tinha condenado Tinha acabado Com a lapidação Nesse ponto Né Que não poderia Poderia A carta de divórcio Mas não lapidava mais E quando Jesus Falou sobre o modo Que alimenta O Pai Celestial Alimenta as aves E vesta as flores Do campo Dizendo que Jesus Estava contra o trabalho Porque se a pessoa For ficar esperando Cair do céu Se a pessoa achar Que não tem que trabalhar Era isso E não era isso Que Jesus estava falando Ele estava falando Para não dar mais valor Para as coisas materiais Do que as coisas espirituais Então eles Diziam que Jesus Estava contra o trabalho Quando ele falou Que ninguém poderia Servir dois senhores Ou a Deus Ou a Mamon Mais uma vez Lá Então se ele não se preocupa Com o dinheiro Ele está também Condenando o trabalho Então As As autoridades As autoridades constituídas Têm que saber disso Para acabar com esse cara Porque ele está querendo Acabar tudo Aí foi taxado sim De revolucionário Se nós Imaginarmos Que aquela lei Que nós tínhamos Naquela época Era a única lei Que tinha E chega um Querendo mudar aquela lei Ia ser taxado De revolucionário Mas Jesus na realidade Ele foi revolucionário Do amor E nós vemos O tanto que é importante Esse pensamento Essas colocações De Jesus Esses exemplos De Jesus Passado para nós Naquela época Ali Então travou-se Uma 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 Guerrinha Ali Digamos assim Um conflito Entre o que Jesus Falou E o que estava Na Torá É a coisa mais normal Mas por outro lado Os homens do povo Os miseráveis Os doentes Todos os necessitados Que estavam ali Ficaram maravilhados Porque nasceram Alegrias Nasceram esperanças Nasceram Novas Confortos Para os seus corações O rosto de todos Estampava aquela alegria De ter a certeza Que algo novo Estava no ar Que realmente A promessa de Deus Estava se conservando Estava se realizando Com aquelas informações Que Jesus Trazia para todos Diz que quando Terminou Quando terminou O sermão Jesus deve ter falado Muito Com eloquência Na oratória Ele estava muito Cansado E cansado De Tanto Fazer aquela pregação Diz que O povo o envolveu Todo mundo queria Tocar em Jesus Todo mundo queria Abraçar Foi preciso os discípulos Tirar ele Dali nos braços Para não acontecer Nada demais Com tanta empolgação Que estavam As pessoas Simples Os humildes De coração Que entenderam Exatamente É por isso Que Jesus Agradecia Pai Obrigado Por ter revelado A nossa doutrina Para os simples E humildes Não para os poderosos Porque os poderosos Não conseguiam entender O amor Não conseguiam entender A paz Que Jesus Trazia para nós Eu tenho muita satisfação De ter Jesus Como amigo Por isso que nós vamos Cantar essa música Que chama-se Esse amigo Do nosso amigo Chico Evaristo Chico Evaristo Que é lá da qual Casa de Oração Amor e Luz E cedeu Para a gente Cedeu para a gente Essa música Para nós gravarmos também Já andei Por muitos caminhos Me sentia sozinho Mas agora encontrei Um amigo Que me ensina as verdades Não tem falsidade Já provou muito bem Esse amigo é Cristo Que mostrou amor por mim Só no seu caminho A tristeza terá fim Esse amigo é Cristo Que me ensina a viver Sigo o seu caminho E me encontro com poder Esse amigo É um amigo do peito Segui sempre Segui sempre seu jeito Me faz muito feliz Faz muito feliz Jesus Me mostrou a beleza O amor e a vida Que Deus lhe ensinou Esse amigo é Cristo Que mostrou amor por mim Só no seu caminho A tristeza terá fim Esse amigo é Cristo Que me ensina a viver Sigo o seu caminho E me encontro com poder E me encontro com poder Esse amigo é Cristo Que mostrou amor por mim Só no seu caminho A tristeza terá fim Esse amigo é Cristo Esse amigo é Cristo Que me ensina a viver Sigo o seu caminho E me encontro com poder Esse amigo é Cristo Esse amigo é Cristo Que mostrou Que trouxe Que ensinou o amor O amor por mim Só no seu caminho A tristeza terá fim Esse amigo é Cristo Que nos ensina a viver Seguindo o seu caminho Seguindo o seu caminho Pedindo a proteção Das fraternidades do bem Pedindo a proteção De Nossa Senhora Pedindo a proteção De Ismael Que é o preposto de Jesus Na Pátria do Cruzeiro Pedindo a proteção Do Mestre Jesus Nosso irmão maior e amigo E do nosso Pai Criador Celestial Diante do qual Nós nos ajoelhamos Em espírito Agradecendo por tudo Pela vida Pela vida Pelo universo Pela dádiva Pela reencarnação Pai Por suas bem-aventuranças Agradecemos por ser quem somos Por saber o que já sabemos E saber onde nós podemos chegar Que a tua luz se estenda Sobre tudo o que criastes Pai Tanto na terra Como nos ciclos espirituais Que vá principalmente Aqueles que estão mais necessitando Nesse momento Os doentes Aqueles que estão Passando pelas mais diversas Necessidades físicas E espirituais Que possa ir Para todos os que estão Hospitalizados Com esse problema Que está acontecendo no mundo E também com todos Os outros tipos de problemas Que seja iluminado a mente Dos médicos Dos enfermeiros Dos cientistas Pesquisadores Que estão envolvidos Para o tratamento Para a cura E para descobrir Finalmente Uma vacina Para nós Sairmos Desse sufoco Que passamos Mas que se a gente Está passando Temos necessidade De passar E esperamos Que ao sair disso Possamos nos transformar Em homens Claros Melhor De paz E pobres de espírito Como o próprio Jesus Nos disse Pedimos também a proteção E agora também Das equipes Que são passistas Em todas as casas espíritas Que elas dirijam As suas mãos Para nós Que se dispõe a sair E vir nos nossos lares Nos abençoar Nos energizar Trazer para nós O que nós necessitamos Nesse momento Seja Físico Ou espiritual Todas essas equipes Que fazem o trabalho Físico Que fazem o trabalho De desobsessão Que fazem o trabalho De harmonização Nós agradecemos E recebemos O que nós Realmente necessitamos Que a paz e a alegria Do bem Esteja entre nós E com todos Que assim seja Graças a Deus Quanta luz Nesse ambiente Descendo sobre nós Vibrando em nossa mente Quanta luz Quando assim Em prece Como a alma Cresce Aos olhos De Jesus Quanta luz Pois em oração A voz do Mestre Fala Ao nosso coração Ao nosso coração Quanta luz Descendo sobre nós Descendo sobre nós Quanta luz Quanta luz Quanta luz Paz e alegria Em todos os corações Que Jesus Esteja no lar De todos vocês De todos nós E a espiritualidade amiga Possa harmonizar Toda nossa família Hoje E sempre Que assim seja Graças a Deus Tchau Tchau